As nações de toda a terra, um dia adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, um dia adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra, um dia adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, um dia adorar-vos, ó Senhor.